Quero dar o melhor de mim Quero oferecerte sacrifício de luz Quero ser demais de lo que sou Um adorador por excelência Tornar-me Não me vou preocupar Por o que sucederá Só quero exaltar-te Eres a razão de mim viver Eu não me posso cansar Tengo adoración dentro de mim Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecerte sacrifício de luz Quero ser demais de lo que sou Um adorador por excelência Tornar-me Não me vou preocupar Por o que sucederá Só quero exaltar-te Eres a razão de mim viver Eu não me posso cansar Tengo adoração dentro de mim Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Eu só quero exaltar-te Você é a razão de mim viver Eu não posso me calhar Eu tenho adoração dentro de mim Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Eu quero exaltar-te Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Obrigado.